Agora, a gente tem uma questão que vem se desenhando aí para as eleições do próximo ano, que as pesquisas realizadas nesse momento, elas mostram aí uma certa polarização já entre o presidente Bolsonaro tentando a reeleição e a volta aí do ex-presidente Lula. Num hipótese de segundo turno entre os dois, como é que o senhor ficaria nesse caso? O que o senhor pensa sobre isso? Eu votaria com muita convicção no Lula. Faria campanha, Santinho, sair distribuindo na rua, colocaria pra guia, defendendo o voto do Lula. Porque eu não vou me comprometer mais. A última vez que eu votei no menos pior, eu elegei o Bolsonaro. Eu não vou mais me comprometer. Agora eu vou só fazer voto ideológico, com convicção, no candidato que eu acredito. Se eu não acreditar, eu vou votar nulo. Essa é uma postura que eu assumo pra você que eu mudei. Antes eu era a favor de sempre escolher, sempre votar o menos pior. Mas aí, depois desse desastre, falam, meu amigo, é melhor eu me comprometer com a minha convicção do que com pragmatismo. Vamos deixar pragmatismo pra algumas ocasiões, mas nessa ocasião, pra mim, os dois são dois extremos. É o mesmo tipo de populismo, de demagogia, mas de lados da moeda diferentes. E o senhor deputado, como é que o senhor analisa numa possibilidade de segundo turno na presidência com o Bolsonaro e Lula? Eu vou pro nulo também. Só deixando bem claro aqui, nós só apoiamos o Bolsonaro no segundo turno, quando era contra o PT. E qual é o papel do cidadão? Qual é o papel do militante? É cobrar ou é idolatrar o político? É cobrar. Então, quando a gente vê um governo federal que faz tudo o que fez, a gente entende que ele faz mal, inclusive, praquilo que nós chamamos de pautas liberais, de pautas conservadoras, porque ele não é um conservador, ele não é um liberal, ele não é um homem de direita, como ele disse. Então, isso pra nós é fundamental. Então, com certeza, eu faria a campanha pro nulo. Agora, eu vou te falar, o discurso de terceira via tem uma demanda absurda. Eu ia perguntar sobre isso também a vocês. O senhor lançou, inclusive, sugeriu o nome do apresentador Danilo Gentili. É, na verdade, o que acontece é que é o seguinte, a gente entende que nós não podemos mais cair nessa polarização de PT e Bolsonaro. Precisamos de um discurso de terceira via. Quem quer ser a terceira via? Tem um monte de nomes aí. Tem Mandetta, tem Ciro Gomes, tem Luciano Huck. Nenhum desses a gente olhou e falou, poxa, esses daqui, esses daqui, nenhum desses a gente olhou e teve convicção de que seria o candidato que a gente gostaria de estar lá. Conversando com o Moro, conversando com a Moedo, conversando com o Danilo Gentili, nós vimos ali uma identificação muito grande com as pautas em comum de todos nós. Então, nós pretendemos embarcar num projeto, né, onde essas três figuras principais são figuras com experiência, são figuras com penetração nacional, né, são figuras com viabilidade eleitoral e com a defesa do que a gente acredita. Nós acreditamos que dá sim pra gente surpreender nessa eleição. O senhor acredita que ele pode sair candidato, então? Pode entrar nessa disputa. Com certeza, a gente leva isso a sério desde o dia 1. Você fala, ah, é o Danilo Gentili? Pode ser que sim. E o Amoedo? Pode ser que sim também. E o Moro? Pode ser que sim também. A gente vai ainda entender quem vai ser o, vamos dizer assim, a ponta de lança dessa iniciativa. Mas o mais importante, que é juntar os três, nós já conseguimos. Como é que o senhor vê essa questão? Tem uma possibilidade de um terceiro nome? Com certeza, mesmo porque, vou te levantar uma curiosidade, eu tava vendo as pesquisas ontem, eu tava lendo as pesquisas de 2016 sobre a eleição de 2018, né, exatamente dois anos antes da eleição, como a gente tá vivendo aí, mais ou menos nesse período. As pesquisas mostravam que naquela época, coincidentemente, o Bolsonaro tinha 8%, exatamente o mesmo que o Danilo Gentili teve na última, e que os dois primeiros eram o Lula e a Marina Silva. Dois, um que não competiu, e a outra que depois, no final das contas, não teve nem de longe os, acho que era 17%, não lembro se era 17%, isso era 13% que tinham na pesquisa esse período antes. Ou seja, a pesquisa agora dá a sensação de que você vai ter que escolher entre o Lula e o Bolsonaro, mas as pesquisas com esse nível de antecedência estão muito distantes do que vai acontecer na eleição, do que vai acontecer na campanha, né, então eu acho que tem um espaço mais do que... o próprio crescimento do Danilo, né, o Danilo dobrou ali em duas, três semanas, tinha quatro, partiu pra 8%, e isso que ele acabou de se colocar como um possível candidato, diferente de outros que já disputaram a eleição presidencial, que se colocam como candidato há muito tempo, então a viabilidade eu acho que tá se construindo. A necessidade, eu não tenho dúvida nenhuma de que ela existe, e que é a nossa única alternativa, é trabalhar uma terceira via. Há um temor de pessoas que não têm ainda uma história política, uma trajetória, um grupo pra poder governar, né, aquele temor de que a pessoa consiga chegar ao poder, mas depois não consiga executar. No caso do Danilo Gentili, como é que se formaria essa base que é necessária, principalmente a um presidente da República? Grupo, o Danilo tem, né, a conversa com a MBL, com o Novo, com a Moedo, com o Sérgio Moro, então um grupo político existe, né, e eu já me coloco à disposição do nosso futuro presidente, né, seja o Amoedo, o Moro, o Danilo, a trabalhar na Câmara dos Deputados. Dá pra dar um exemplo, pega o Kim, primeiro mandato, vinte e poucos anos, quantos relatórios você já aprovou? Vinte e três relatórios. Quantos projetos você já aprovou? Três, três projetos. Então assim, essa... E isso dialogando, dialogando em comissões que muitas vezes a presidência é de gente que discorda diametralmente do que eu acredito, presidência do PCdoB, da Comissão do Trabalho, por exemplo, que eu aprovo relatórios. Ou na Comissão de Constituição e Justiça, que eu aprovei recentemente a criação de um cadastro nacional de persecução penal. A presidente é uma bolsonarista, que é a Beatriz Kicis, e ainda assim consegui aprovar. Então, o diálogo e a construção de base, você não tem a dúvida nenhuma que uma vez vencendo o governo, a gente desce do palanque e senta com todo mundo, inclusive com a oposição para dialogar e para compor. Eu preciso saber também do Arthur Duval, ele foi candidato a prefeito na cidade de São Paulo e agora a gente vai ter também uma eleição para governador do Estado, que já está aí num vai e vem entre partidos, candidatos, já está se movimentando o cenário. O senhor pretende entrar nessa disputa, deputado? Com certeza. Na verdade, o que a gente vem fazendo, e eu acho que isso é mais importante do que a minha candidatura, ou até da própria eleição do majoritário, é espalhar a tese que nós precisamos urgentemente criar essa demanda. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, o seguinte, toda transformação vem de baixo para cima. Você só consegue a transformação que você quer se houver demanda e se os parlamentares entenderem que tem uma demanda aqui, então eu preciso atender essa demanda. Se não, se você depender da boa vontade política, você não vai conseguir. O que nós precisamos espalhar, e esse é o nosso esforço, por isso que nós estamos, inclusive, esse é um dos principais motivos que a gente está rodando o Estado, a gente fala disso em todas as entrevistas, nós precisamos parar de ser roubados. Todo cidadão paulista é roubado. E por que eu digo isso? Desde a época de Getúlio, nós ficamos com uma herança maldita do Getúlio, nós temos 90% dos nossos recursos retirados daqui. Muita gente acha, inclusive, que é a União, é o país que gera recursos. Não, quem gera recurso é o município. Rio Claro, por exemplo. Rio Claro é uma região extremamente produtiva, é uma região muito boa aqui de São Paulo. Produz muito. Só que o dinheiro não fica aqui, o dinheiro vai para Brasília. E aí, lá em Brasília, faça o que quiser com dinheiro. O que nós precisamos fazer? Com que o recurso fique aqui. Eu vou dar só dois exemplos para você entender o tamanho da discrepância. Nós somos o Estado mais rico da federação, nós somos o que mais gera recursos. O nosso professor aqui, a minha mãe era professora da rede pública, o nosso professor aqui tem média de salário R$ 2.500, R$ 2.600. O professor do Maranhão tem R$ 6.000 de média. R$ 6.000. Então, enquanto o nosso professor ganha R$ 2.500, o professor do Maranhão ganha R$ 6.000. Isso está errado. Vamos pegar, por exemplo, as nossas polícias. Polícia militar, polícia civil, guardas civis metropolitanas do Estado de São Paulo. São as melhores polícias do Brasil. De longe, isso não é opinião, isso é número. Você pega os dados e vê que são as melhores polícias do Brasil. Quando você vê o ranking ali de salários, nós estamos em 23º. Gente, vamos ser sinceros. É justo que o policial do Acre, é justo que o policial do Amapá ganhe o dobro do que ganha de São Paulo? Então, chega disso. Nós precisamos de uma bancada federal, de deputados federais, nós precisamos de senadores e de um governador com peito para dizer o recurso vai ficar aqui. Isso não significa não queremos ajudar ninguém. Não, claro que vamos. Só que não com 90%, pô. Você penaliza o Estado que trabalha e você beneficia o Estado que não faz reforma da Previdência, o Estado que o governador fica fazendo populismo para se reeleger. Então, isso é um absurdo. Nós temos que parar de ter vergonha de pagar a conta. É difícil romper esse ciclo de poder do PSDB aqui no território populista? Olha, eu vou te falar. É muito difícil, porém, nós temos uma chance histórica agora. É a primeira vez em 20 e poucos anos que nós não vamos ter uma eleição PSDB contra Rapa. Porque era sempre assim. Era PSDB contra todos. Já teve pesquisa que saía o Alckmin com 90% de intenção, 90% de intenção de votos. Dessa vez, é a eleição onde o PSDB está mais fragilizado. O partido como um todo está rachado. O partido está com opinião pública. A opinião pública sobre o partido está absurdamente devastada. Ninguém gosta do PSDB. E as figuras do PSDB estão divididas. O Geraldo Alckmin, inclusive, pode vir através de outra sigla. Haveria a possibilidade de apoio ao Geraldo Alckmin? Ah, dificílimo. Ainda mais agora que o Alckmin fez. Isso é outra coisa também importante de deixar claro. São Paulo, principalmente eu, claro, sabia? Sempre foi um foco de oposição ao PT. Mesmo quando o presidente era o Lula e a Dilma, nós aqui brigamos e resistimos bravamente e pagamos a conta por isso. O que está acontecendo agora? O Geraldo Alckmin me faz uma live com a Haddad, trocando elogio e firmando um compromisso. Gente, o que é isso? Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Nós que historicamente sempre fomos um foco de resistência ao PT, agora vamos estender o tapete vermelho para o Haddad e o Lula virem fazer acordinho com o Alckmin? O que é isso? Não dá para admitir isso. Isso lembra bastante, aliás, quando o Alckmin, o Alcerra, vestiram um macacão de estatal com medo da oposição petista às privatizações do governo Fernando Henrique. Então, agora que o Lula está bem nas pesquisas, essas figuras tucanas em São Paulo querem ter algum canal de diálogo, de conciliação para talvez compor um eventual governo Lula, um eventual governo estadual do Haddad. Enfim, é realmente triste ver esse jogo de conveniência e não de convicção. Se eu puder deixar uma missão especial para todo mundo que está ouvindo, você que é ouvinte aqui da Jovem Pan de Rio Claro, você tem uma missão. A sua missão é proteger o teu estado, proteger o dinheiro que você ganha, proteger os teus professores, proteger os teus policiais, proteger os teus servidores públicos, proteger o teu estado, proteger o teu município. Porque se você não fizer isso, os políticos vão continuar tirando 90%, 90% do que você ganha. Então, pelo amor de Deus, eu peço que a gente finalmente abra os olhos para esse roubo. Kim? Primeiro, agradecer o espaço, que prazer estar aqui novamente em Rio Claro e novamente aqui falando com vocês e dizer que existe esperança para a construção de uma terceira via, para que as pessoas não desistem, não desanimem, não se sintam anestesiadas de todos os absurdos que acontecem, que parece que virou comum. Toda semana um escândalo, uma coisa de corrupção aparece aqui e ali, uma negligência na pandemia aparece aqui e ali e todo mundo parece que é assim mesmo, é assim que funciona, é assim que as coisas estão. A minha esperança é um dia poder sair do país e largar isso daqui. Eu acho que não é assim que funciona. A gente desiste do nosso país, a gente desiste do local em que a gente foi criado, que as pessoas que a gente ama estão, moram, que tem a língua que a gente foi criado, tem as comidas que a gente gosta, tem tudo que a gente gosta. A gente desistir tão facilmente de tudo isso em razão de uma minoria que está causando um estrago no país, não se justifica. Então, vamos trabalhar para construir essa terceira alternativa, tanto no governo federal como no governo do estado de São Paulo.